PÍLULAS DE FILOSOFIA A REFLEXÃO FILOSÓFICA Sendo filosofar por sua própria natureza, ordenado para a busca, descoberta e expressão competente daquilo que é, da verdade, resulta que a reflexão filosófica tem realmente credenciais para efetuar o exame das ideologias e ver com exatidão o que nelas é consistente e inconsistente. Stanislaw Laudussens, Sotietas Iesus Stanislaw Laudussens